Essa palestra aqui, a gente já... A primeira vez que eu apresentei ela foi em Caxias, porque a gente estava andando lá pelos corredores da conferência, estava fazendo algumas referências a Monty Python, só que tinha algumas pessoas que estavam junto com a gente por lá que não conheciam Monty Python. Então, a primeira vez que eu apresentei essa palestra, a gente pegou e mostrou um vídeo só. Mostrou um vídeo só, uma apresentação, e depois a gente foi melhorando um pouco a apresentação. Enfim, Monty Python. As pessoas, de vez em quando, não conhecem o que é Monty Python, não sabem que a linguagem Python se chama Python por causa de um grupo de comédia em inglês que se chama Monty Python. O Monty Python, eles começaram a fazer um programa de TV na BBC, que se chamava Monty Python Flying Circus, durou quatro temporadas, no fim dos anos 60, e depois a influência deles só cresceu. Eles tiveram livros também, filmes, mais um monte de coisa. O Guido adora Python, existem muitas referências a Python na documentação da linguagem, e o nome da IDE é Idol, porque um dos caras do Monty Python se chama Eric Idol. O Tease Shop, ou PyPI, se chama Tease Shop, porque tem uma esquete do Monty Python que se chama Tease Shop. E também o termo spam veio por causa do Monty Python, porque tem uma esquete onde vai um casal comprar sanduíche numa lanchonete, comprar comida, e tudo tem spam lá. Bom, tudo bem? O que você está fazendo aqui em Brasília ou o quê? Ah, eu estou apresentando aqui uma palestra sobre Monty Python, sou programador, e acho que programadores têm que conhecer Monty Python. Python? Linguagem aquela de... Ah, rapaz, eu não queria ser barbeiro, para falar a verdade. Eu sempre quis ser um programador. E aí, pareado ou sozinho, eu programaria? 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 Programa a noite, café de dia. Programo pra web, pra desktop, programo pra celular. Depois boto na nuvem pra disponibilizar Ele programa web, aderece top, programa pra celular Os pedra do dia na nuvem pra disponibilizar Eu uso Python porque é linguagem de topo Só sinto falta do ponto e vírgula pra finalizar o escopo Ele usa para onde hoje é, terminou o dia de topo Só sinto falta do escopo pra delimitar o escopo Eu sou o programador que maravilha, programa noite, café de dia Ele é o programador que maravilha, programa noite, café de dia Sou o programador que maravilha, programa noite, café de dia Ele é o programador que maravilha, programa noite, café de dia Eu uso Python porque é tão lindo de se ler Quem sabe um dia fique tão lindo quanto o PHP Ele usa para onde hoje é, tão fácil de se ler Quem sabe um dia fique tão lindo quanto o PHP Eu sou o programador que maravilha, programa noite, café de dia Ele é o programador que maravilha, programa de noite, café de dia Eu sou o programador que maravilha, programa noite, café de dia Ele é o programador que maravilha, programa de noite, café de dia Ele é o programador que maravilha, programa de noite, café de dia Obrigado! Obrigado! Obrigado.